Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui conversaremos a Respeito sobre o cartão de crédito da XP investimentos bom pessoal você já imaginou de Você tem um limite de até 11 mil reais pois é é isso mesmo como você pode conferir por esse print que Eu estou deixando de fundo imagine aí você tem um limite de 11 mil reais nesse cartão de crédito Entretanto como vocês podem ver por esse print porém não é bem fácil assim como muitos pintam que Basta você abrir a conta que você vai ter um baita limite assim a verdade é o seguinte pessoal é que Muitas pessoas ao abrir essa conta na XP investimento para você que não sabe a XP investimento é uma Corretora como o próprio nome já diz focada em investimentos logo no início quando esse cartão De crédito foi lançado é o limite mínimo para solicitar ele na época que ele foi lançado o limite mínimo para Para solicitar esse cartão era de 1 milhão de reais logo em seguida esse valor ele foi reduzido aí foi Reduzido também para um valor de 50 mil reais e a última redução que teve agora foi um limite mínimo de 5 mil reais investidos na corretora para você ter a solicitação desse cartão só que de lá para cá o que O que vem acontecendo com a solicitação desse cartão é a seguinte é que você faz lá os seus investimentos Na corretora só que para alguns a opção de solicitar esse cartão sequer aparece é meu amigo é isso mesmo Ou seja para outros demora aí alguns dias em torno de 15 a 20 30 dias depois a opção de solicitar aparece a Essa pessoa vai lá solicita alguns conseguem vale ressaltar aqui um adendo pessoal que para você não Deixar o seu dinheiro preso na instituição financeira já que eles não fazem uma exigência de qual fundo de Qual aplicação você deve fazer para ter acesso a esse cartão de crédito a minha dica sempre é para você Evitar a decepção ou ter que ficar com o seu dinheiro preso eu recomendo que você faça uma aplicação em um fundo Fundo de liquidez diária um fundo de liquidez diária é aquele fundo em que você tem a liberdade de fazer o resgate do seu valor a qualquer momento Por que que eu recomendo eu recomendo porque a partir do momento que você fizer a aplicação espera 15 20 30 dias E essa opção não vinha aparecer para você você pelo menos vai ter a liberdade de fazer o resgate do seu dinheiro E não vai precisar ficar com seu dinheiro lá retido por seis meses um ano dois anos como é o caso de algumas aplicações Que exige aí um limite mínimo de carência para você poder fazer o resgate do montante que você aplicou então Pessoal fica esperto fica de olho nessas opções também porque muita gente acaba vendendo esse cartão de crédito Assim como foi vendido logo lá no início como um dos cartões mais fáceis que tem de você solicitar só que na final Das contas não é bem assim essa facilidade toda não até porque como qualquer outro cartão de crédito não é Porque eles pedem que você faça um investimento de 5 mil reais na instituição que eles vão te dar o cartão assim de mão beijada Se você não sabe mesmo você fazendo a aplicação esperando aí por um tempo mesmo assim você ainda vai passar por uma análise de crédito E como qualquer outra análise de crédito você pode ser aprovado ou não ou seja mesmo fazendo as suas aplicações Você ainda também dá corre risco de não conseguir ser aprovado nesse cartão isso porque é como eu falei vai ter análise de crédito E se você não conseguir mesmo você tendo feito aplicação seu dinheiro permanece aplicado porém você não ganha o cartão de crédito E até o momento que você está achando desse cartão de crédito se ele é tudo isso mesmo que as pessoas pintam Ou se é apenas mais um cartão de crédito que as pessoas fizeram aí um barulho danado por pouca coisa principalmente com esse cartão Se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube Que nossos vídeos têm relevância até uma próxima pessoal falou. E aí